E a Sony, pessoal, tá aí de brincadeira em mais um novo movimento, né? No que diz respeito a um jogo que ela vai lançar em breve, que é o Horizon Zero Dawn Remastered. Eles simplesmente estão arquitetando desde o princípio, vamos colocar aí, já faz uns meses, né? E agora foi noticiado que o jogo teve um aumento de preço e outras coisinhas mais. Vamos dar uma conferida nesta pataquada que a dona Sony fez. E foi anunciado, gente, no dia 24 de setembro, o Horizon Zero Dawn Remastered, né? Chegou aqui no PlayStation Blog, a gente tem a postagem dedicada a isso, né? E basicamente é um remastered de um jogo que não é antigo, então é um jogo que já tem visuais belíssimos, né? Não teria necessidade nenhuma de uma versão remasterizada. Eu acho que seria de muito bom tom a Sony disponibilizar, principalmente para quem tem PlayStation 5, um pacote de melhorias, até mesmo de forma gratuita, né? Para você aproveitar o jogo de uma melhor maneira do que ele no PlayStation 4. Lembrando que esse game já tem versão para PC também. Vocês podem ver que ele conta aí com mais de 10 horas de conversas regravadas, capturas de movimento, dentre outras coisas, né? Para melhorar a qualidade gráfica aí, supostamente, né? E aqui embaixo, ó, é dito para a gente o seguinte, tá? Quem possui Horizon Zero Dawn no PS4 ou no PC, ou a versão Complete Edition, né? Pode fazer o upgrade para a versão remastered por 9,99 dólares, né? O que dá em torno aí de 50 reais. Esse preço desse upgrade não foi revelado ainda para o Brasil, tá? Então a gente tem somente o valor de 10 dólares, né? Você comprou pela Steam ou pela Epic, você vai poder fazer esse upgrade. Isso aqui já começa um problema, gente. Pelo que eu vi, o jogo é vendido também lá na GOG Galaxy, né? E não foi, simplesmente não foi mencionado aqui pela Sony, que quem comprou pela GOG, tá? Vai poder utilizar, vai poder fazer esse upgrade, tá? E muito está se falando por conta da necessidade, tá? Da versão de PC, que ela viria com a obrigação de você conectar na PSN para você jogar o game. E isso vai contra as políticas lá da GOG Galaxy, né? Isso seria categorizado como um DRM, né? E lá isso não existe, tá? Você teria que ter a opção para você jogar o game de forma totalmente offline, coisa que não existe por lá. Então a Sony só está noticiando aqui que é possível fazer o upgrade pela Steam ou pela Epic Game Store. Esse, gente, é apenas o começo do problema, tá? Porque lá em maio, gente, a Sony removeu o jogo Horizon Zero Dawn da lista da PlayStation Plus, dos catálogos disponíveis ali para você jogar no PS5, por exemplo. Ou seja, o jogo estava lá, ela removeu. Aí nessa época, que lá em maio, né? Já especulava-se que sairia um remasto aí para o PS5. Coisa que se concretizou. Tá aí com o anúncio, gente. A Sony fez o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó. O preço do jogo está R$199,50 aqui no Brasil. Aí a gente tem a notícia de que a Sony aumentou, a notícia aí do dia 26, o preço depois do anúncio. É dito aqui, ó, que a versão de PS4, né? Complete Edition, estava há mais de dois anos listado por 20 dólares, né? E com o anúncio da versão remaster, subiu para 40 dólares, o que converteu aqui para o Brasil, está no preço de R$199,00. Ou seja, ele era metade do preço, se eu não me engano, era R$100,00 e dobrou o preço, tá? Para forçar você a pagar mais caro pelo jogo. E caso você queira o upgrade, ainda pagar mais R$10,00 em cima disso aqui, totalizando, no caso aí, daria R$49,99, gente. Ou seja, um movimento totalmente sem noção, tá? Não é algo que eu vou falar que é inesperado, mas ela removeu o jogo da loja, ela aumentou o preço na surdina, não falou para ninguém, para forçar quem deseja comprar o jogo e ter uma versão melhorada, a pagar mais caro pelo jogo base, vamos dizer assim, e ainda pagar R$10,00 em cima para ter o upgrade. Isso aqui é uma vergonha, é vergonha mesmo. Vocês estão vendo aí notícias a respeito da empresa, né? É que o Concorde é um jogo fracassado, que eles gastaram em estímulos de R$400,00 milhões. A gente teve outros jogos como o multiplayer, lá do The Last of Us, né? Que a Sony está incessantemente procurando um jogo como serviço. É uma coisa que... É o sonho de toda produtora ter um jogo como serviço. Você ter um game que você alimenta com conteúdo durante os anos, é muito mais barato, é muito mais rentável, né? Você não ter necessidade de investir em novos AAAs e também investir em novas propriedades intelectuais, né? Ou seja, é o sonho de toda empresa ter um Fortnite da vida, mas a Sony fracassou e isso prejudicou demais, não só a sua imagem, né? Mas todo o line-up, a gente pode dizer assim, de jogos, de lançamentos para o PlayStation 5, que querendo ou não, é bem falho, né? Vocês podem ver, o jogo aí está custando R$200,00 hoje, então já é impossível, né? E você, gente, que está no PC, eu queria trazer aqui, já aproveitar, né? Trazer o recado, eu postei nas minhas redes sociais, a parceira aqui do canal, a Instant Game, gente, está com Horizon Zero Dawn Complete Edition por R$55,00, tá? Ou seja, você vai comprar essa versão de PC, caso você queira, né? Vai ativar na Steam, aí caso você queira fazer o upgrade, você vai pagar muito menos, vai pagar basicamente o que era o jogo, o preço do jogo aí antes na PSN, que seria em torno de R$100,00, supondo que o upgrade venha por R$50,00, R$60,00, vai ser um valor bem atrativo, tá? Então, assim, se você quer comprar a Horizon Zero Dawn, eu deixo o link aqui na descrição, a parceira do canal, muitos já compraram essa versão aqui, eu anunciei nas redes sociais, né? Para você se precaver e não pagar mais caro, e para você ver a diferença, já na Steam, gente, a versão Complete Edition está custando R$200,00, tá? Então, você, caso queira comprar aqui direto na Steam, você vai pagar R$200,00, mais o valor do upgrade, para ter a versão remasterizada. Compensa demais pegar aqui a Complete Edition na Instant Game, parceira aqui do Sr. Linguiça. Bom, gente, é isso. Me parece um movimento totalmente anticonsumidor, tá? A Sony parece que quer viver de remaster, gente, o que é um absurdo, né? Como eu falei para vocês, a empresa que produzia grandes jogos está vivendo de remaster nessa geração, já tem muito remaster. E, assim, gente, o pior é que tem remaster, que o pessoal quer não só remaster, mas remake, né? Imagina, o pessoal pede muito para que ela traga, né? Por exemplo, o God of War 1 e 2, em novas versões, né? Para modernidade, ou até mesmo o God of War 3, o Ascension, né? Dentre outras franquias que ficaram para trás, como o Killzone, entre outras que ela possuía, tinha prestígio, né? Na época do PlayStation 2, do PlayStation 3, aí simplesmente parece que ela não quer. O próprio Bloodborne, que a gente trata aqui, com a emulação de PlayStation 4, é um que o pessoal pede demais. Aí a Sony teria a oportunidade de fazer uma versão, uma remasterizada ou algo do tipo, né? Trazendo para PC, para os consoles novos, né? Para o console PlayStation 5, aí fazer uma boa imagem com a comunidade, mas parece que ela não está muito preocupada, né? Isso é um problema de quando você está ali no topo, você está vendendo bem console, mesmo o PlayStation 5 com os problemas, vende console, para você que não viu, a gente teve aí o lançamento do PlayStation 5 Pro aqui no Brasil, ele chegou a R$ 7.000, está disponível na Amazon e tudo mais, e simplesmente, gente, esgotou, está esgotando, já foram mais de mil unidades, está de PlayStation 5 Pro sendo vendidas aqui no país, e aí, você está vendendo, né, gente? Você está vendendo, para que eu vou parar de fazer, não é mesmo? Bom, fica aí a notícia para vocês, comente o que você acha disso, lembrando que você pode adquirir o jogo, pegue na Instant Game, você vai economizar. Muito obrigado e fui!